Tá todo mundo plugado, acelerado, com um monte de você tem que, você tem que, você tem que, mal pensou nesse primeiro você tem que, a propaganda já tá falando, tem mais esse você tem que, tem mais esse, tem mais esse. E vem um amigo, e vem o outro, e cada um trazendo uma doação psicológica de você tem que. Você mal pensou no primeiro, já tem outro, tem que correr, tem que fazer. Você tem que, meu, você dá um passo pra trás, pula disso, e o outro vê que você não tá interessado nisso, e que você não vai poder ser um instrumentozinho pra ele conseguir isso que ele acha que ele tem que conseguir, porque ele nunca fez a pergunta, eu realmente preciso disso? Faz real sentido eu correr atrás disso? Isso pode realmente me produzir um estado de bem-aventurança, de leveza, de frescor, de liberdade, de comunhão, cara. Cara, quando você tem essa concepção e percebe a impotência sua, aí você fica só com a impotência, porque você olha pra lá e fala, mas não faz sentido correr. Não faz mais sentido correr pra nada. Não faz sentido correr pra perguntar pros outros. Não faz sentido nenhum essa ideia... O senhor tinha um posto lá... De Deus. Das leituras dos mestres. É. As palavras. Não faz mais sentido nenhum. Você vai, não faz sentido. Se não faz sentido, fica aí. Você fica num estado que é diferente do vazio que você tinha antes. O vazio permanece. Só que agora é um vazio lúcido. Meu, não faz sentido correr atrás de nada que tá aí, porque tudo que tá aí são coisas vazias, e eu tentei a vida inteira preencher esse vazio com coisas vazias que só ampliavam o vazio. Fora a rebordosa, né? A ressaca, né? Que no dia seguinte, quando você pensar, meu Deus, o que que eu fiz, cara? Onde é o que eu fiz, aí? Então, aí você ficar com esse vazio... A maioria não aguenta, Jorge. A maioria não aguenta. E não aguenta também a pressão do meio, né? Sim. Porque o meio vem e fala assim, ah, mas você não tem ambição. Ah, mas você tá que nem um bobo. Ah, você tá com depressão. Ah, ou você não quer nada com nada. E não adianta nem você querer perder tempo de explicar o porquê você não quer nada com nada. Porque tudo isso é nada. Eles mesmo estão falando a expressão. Ó, você não quer nada com nada. Eles mesmo estão dando a letra. Isso é nada. Eles falam e eles não percebem. Mas você não tá se ouvindo? Eu não quero realmente nada de nada, cara. Nada de nada, eu já chego nada que eu sinto aqui dentro. Como a música do Paulinho, o Mosca, né? Pouco eu não quero mais. Pouco eu não quero mais. Para. E você vê, tá todo mundo jogando a vida fora, parceiro. Tá correndo atrás de uma série de coisas que mal você leu o manual de funcionamento já tá obsoleto. Ah, isso sim. Isso é essa. Certo? Mal instalou, já tem alguém dizendo para você que tá obsoleto. Ah, isso tá fora de moda. Ou então, que nem essa semana, né? Vem um amigo nosso aqui jantar com a gente também. E aí o aparelho de celular dele toca a mensagem depois daquele celular, daquele telefone antigo. Ah, sim. Eu falei, pô, cara, brinquei com ele, né? Com esse som aí, né? A campainha do seu celular aí, você tá entregando a sua idade. Que nada, agora é chique, tudo retrô. Quanto mais velho as coisas, melhor. Vintage. É, vintage. Vintage. E eu falei, cara, olha, vai vendo o tamanho da insatisfação da mente humana. Nem o novo preenche mais ela. Então agora ela vai assim, deixa eu tentar fazer um sentido no retrô. Até a geladeira gordinha, antiga, voltou de corrida. O instrumento, essa coisa da música também. Também. Também vai, essas coisas de... da coisa... dos instrumentos antigos. É, você vê que tanto que... vira e mexe, vai buscar o passado, o novo no passado, né? Você vê tudo. Não só no psicológico. Você vê até mesmo nas coisas. A moda, ela é retrô. Ela é vintage, né? Que é mais chique. Agora o negócio, não é nem retrô, mas que fala. Você vê que é bem uma coisa ali, que é um vazio tão grande, é uma falta de sentido tão grande, que toda hora tá caçando alguma coisa. Aí a coisa vai e volta, né? Sempre na questão da moda, que é pra te moldar, né? Tudo de acordo ali. É, e muita... Então, e aí vem uma coisa também pra mim, assim, muitas vezes eu penso, putz, ainda algumas vezes eu penso, putz, se eu tivesse dinheiro, né? Bastante dinheiro. Tipo, se eu gastasse na Mega Sena. Mas aí eu falo, aí eu mesmo falo assim pra mim, puta, ainda bem que eu não... ainda bem que eu não tenho dinheiro, né? Ainda bem. Eu também sempre falo isso. Ainda bem, porque, porque, assim, sem dinheiro eu não vou, assim, né, falando assim comigo, eu não vou entrar nesse jogo de ratos, entendeu? Toda essa corrupção, sabe aquela coisa de ficar puxando o saco de alguém ou passar por cima de alguém. Aquela coisa toda no mundo material. Procurar tiro, tal. É, tipo, fundar uma empresa, ser dono de alguma coisa, sabe? Pra querer ganhar dinheiro pra fazer... Não, agora, vou ganhar dinheiro assim do nada, né? Tipo, num piscar de olhos. É bom, porque talvez, também, pelo menos a minha, é uma leitura minha, né? É bom, porque eu não... não, assim, as minhas fugas seriam talvez tão homéricas que ela talvez ia me matar. Com certeza. Se você chegaria naquela do Raul, né? E agora? Conseguir tudo isso e daí? É, então... Não, então... Poderia ser, mas do jeito que é, do jeito que vem... Quantos você tem? Ainda não, eu tô fazendo uma comparação. Comparação, assim, tem tanta gente... Tem ninguém que tem tanto dinheiro que vai... Fugas homéricas de tudo quanto é tipo, né? E mesmo tendo todas essas fugas, chega no final da vida e realmente não compreendeu. Ainda vai achar que precisa até... Você vê, um velhinho de 80 anos querer, sei lá, ainda querer achar que tem que tomar viagra. Pois é. É muito ilusão. É muito ilusão. É muito falso. Porque nunca chegou nessa questão da pessoa se perguntar, mas o que é que eu estou buscando? É, mas pouquíssimas pessoas chegam a isso. Por que é que eu tô buscando? Porque não teve uma cultura, não teve uma educação psicológica que te coloca essas perguntas. O que é que você tá buscando? Por que é que você tá buscando isso? Pelo contrário. Qual que é a exata natureza que te faz se movimentar pra ir atrás disso? Por que que isso é importante pra você? Esses dias eu procuro jogar essas perguntas pra minha neta, pra nossa neta. Eu acho que deixando essas perguntas, quem sabe, isso vai instalando e ela aprende a fazer pra ela mesmo as perguntas. E eu coloco pra ela, olha, você precisa aprender a fazer essas perguntas pra você. porque senão você vai ser uma pilha do sistema. E uma pilha quando acabou a carga eles jogam fora. Então, esses dias ela foi numa festinha de 15 anos numa amiga dela. E aí eu fui buscar, uma e meia da manhã eu fui buscar ela. Aí ela saiu, eu falei, e aí, você achou legal? Foi bacana? Você ficou contente? Ah, fiquei contente. Você ficou contente por quê? Fiquei contente pela minha amiga. Era um sonho dela. Ela sempre teve esse sonho. eu falei assim, mas você vê sentido nisso? Você vê sentido em ter que ter uma festa de 15 anos? Você acha que, né? Ah, não sei, vô. Eu falei assim, quanto você gastou pra você comprar, alugar esse vestidinho teu aí pra você, né? Ah, gastei tanto, vô. Você gastou tanto? Agora que acabou a festa, que você tá voltando pra casa e amanhã você vai ter que entregar o vestido. Responde pro vô, você preferia ter o dinheiro que você gastou no vestido agora na tua mão ou não? Falava, pensando bem, eu preferia, sabe? Porque aí eu podia sair e comprar as coisas que eu realmente gosto. Sabe? Aí eu mostro pra ela, você precisa ver isso, porque se você não ver isso, as pessoas vão ficar jogando um monte de coisa pra você e se você não perguntar, você vai acatar e vai ficar girando feito uma boba e essas coisas não vão te trazer a sua verdadeira felicidade. nós não tivermos esse tipo de explicação dessas perguntas, principalmente essa pergunta que eu faço pra ela, olha se realmente isso é importante mesmo, se isso é realmente significativo pra você, se isso produz uma qualidade de percepção da vida, te deixa mais inteligente, mais lúcida pra perceber as coisas, pra perceber um modo mais folgado de estar na vida. elas não tiveram isso. Não, você tem que ir, você tem que fazer, tem que correr. quer que você esteja totalmente alienado dessas perguntas, desses questionamentos, pra poder alimentar cada vez mais esse modo de vida, esse sistema. Essa pessoa não teve também, porque tinha uma moda que era, eu vi duas vezes, a minha sobrinha, a minha sobrinha também, mas por parte da Márcia Irmão também foi numa festinha, só que aí elas, a menina que fez o negócio, não sei se era de 15 anos, acho que era de 15, foram naquele, alugaram aqueles Rolls Royce, né? agora sim, é da, tem umas meninas que fazem isso, tem um ônibus que faz a festa, que roda por São Paulo, tem uma limusine, o carro que você quiser aí, e tal. bem grandona, que elas ficam lá. Elas fazem balada, é uma balada que tem dentro. Que agora a moda tá mais isso do que o próprio baile de debutantes. Então não tem essa pergunta, qual o sentido disso? Pra que isso? Pra que você tá buscando isso? É só uma engrenagem do sistema, só pra alimentar. Simão, se você não começa a fazer essas perguntas, cara, não faz sentido, você vai correndo, você vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, corre, 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 corre atrás de pessoas que também estão correndo, 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 e cara, não fecha a conta nunca. Exatamente, não fecha a conta. A insatisfação não termina. Sim. Não tem aquele negócio de você se sentir bem pelo simples fato de você existir. Pelo simples fato de você estar respirando. Pelo simples fato de você poder estar olhando. pelo simples fato de ser. Então, como você não tem o simples prazer de ser, aí você corre atrás de complexos prazeres. Exatamente. É, pra ver se dá alguma... É, troca. Não tem esse simples prazer de ser. Nada. Aí vai atrás de coisas bem... Vai atrás de um monte de complexidade. Que promete por um prazer, mas, meu Deus, deu cinco minutos e já tá o vazio lá de novo. E que vai criar mais problemas, mais confusão, mais... Cada vez... Não resolve esse problema. Não resolve essa questão. Só vai ali. Vai enrolando, vai enrolando, vai... A coisa vai ampliando e não sai disso. Exato. Porque, você vê, é um sistema que te põe cada vez mais assim comprometido com ele mesmo, com o próprio sistema. Então, você nunca é livre porque você tá cada vez mais comprometido, mais afundado nas coisas que eles dizem que é necessária, que vão te fazer feliz. Você vê a mídia o tempo todo. Você vê o cara do slogan que tem aquela coisa. O tempo todo é um bombardeio ali querendo... Pra fora. Dizer que... Não, olha, se você usar tal perfume, se você comprar tal carro, se você tomar um uísque tal, a cerveja tal, você vai ter uma mulherona ali. E, ó, eu vou falar pra você que eu tive uma experiência essa semana... Eu vou falar pra você que eu tô aqui. Eu tô lá... Eu tô ali... Eu tô ali... Eu tô ali... Eu tô ali... Obrigado.